O direito de cada um ser o que é, corresponde ao direito do outro de também ser aquilo que se define como pessoa, como sujeito portador de necessidades. Direito fundamental do ser humano de autodeterminar-se, de uma dimensão substancial do respeito à diversidade, à pluralidade. É a família como base da sociedade, reconhecer modos plurais da convivência familiar, todos os modos são constitucionalmente protegidos. Projeto de vida como um direito fundamental. Projeto de vida